Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo? Gente, vídeo de hoje, vídeo de usadinhos da semana. Olha, quase que eu não gravo esse vídeo hoje. É sério, porque eu acabei de chegar no veterinário, fui ver os gatinhos da gata da rua, né? E é isso, né gente? Então, tá saindo assim, olha, daqui a pouco vai escurecer, então vocês me perdoem. Usadinhos da semana no ar, certo? Beijinhos improvisados pra minha escrita, Edeusa Dias, pra minha escrita, Ambrosina Borges, Driely Sena, Adriana Souza Andreuzzi, Ana Cláudia, e Cheiros de Dicas da Preitinha, minha amiga Lucinéia, pra minha escrita Selminha Santos, pra minha escrita Meire, do canal Laga Meire. E é isso, beijo pra vocês, viu? Usei esse aqui, o que tá aqui dentro, não é mais o algodão, viu? Já acabou o algodão, esse aqui é um ameixa e flor de baunilha, bem doce, eu comprei o refil e já tá aqui dentro, viu? Vai na vibe do Good Girl, eu usei bastante isso aqui, eu usei ele em duplinhas com... Olha só, nada a ver, Edeusa Dias. Foninho, deixa de loucura. Com esse aqui, ó, o Hypnose, o Hypnose da Lancome. Olha mesmo como tá escuro, minha gente. É sério, olha, nada a ver, tudo a ver. Porque esse perfuminho aqui, ele é um perfuminho adocicado, doce, né? Ele tem baunilha de fundo, mas ele também tem a flor de maracujá. Ele é um tantinho, ele tem uma citricidade na saída da flor de maracujá, junto com o fundinho doce da baunilha. E esse aqui tem bastante farba tonka, bastante mesmo. Então, combinou, viu? Fixou, exalou, passei o dia cheirando, o dia cheirando, meu amigo. Se você fizer essa duplinha aí, ó, garante, como você pode ir pro deserto do Saara, que você fica exalando o cheiro gostoso, assim, viu? Olha, também usei esse aqui, Coffee Woman Duo. Esse aqui é um perfumão bem cremoso, com um toque de café. Ai, gente, esse perfume, hum, esse perfume é tudo de bom. É um perfume, assim, bem sensual, bem mulherão, bem noturno, que chega chegando, que é a Rasa Quarteirões, esse aqui. Aí, de perfume, de perfumão que é Rasa Quarteirões, também usei esse aqui, o Linda, o Linda tradicional. Esse perfume é um perfume floral, frutado, maravilhoso. Ele tem muito lindirando, ele tem um toquezinho de bondilha, ele é um combo, assim, de floral branco, maravilhoso. Ele também tem um toquezinho, assim, empoadinho, que demorei a sentir, viu? Esse toquezinho empoadinho da folha da violeta. Eu já vi muitas pessoas falando que a folha da violeta tá uma nuance verde, uma nuance tal, mas eu acredito que a folha da violeta tem, sim, esse toque. Mesmo sendo a folha da violeta, não dá essa nuance verde, não, viu? Dá também a nuance talcadinha, bem pouco, bem timicha, certo? Só um toquezinho. Esse aqui, perfumão. Também na vibe dos perfumões. Perfumões, existe, gente, explorado, deve existir, né? Eu usei esse aqui, ó, Biografia Assinatura, também, um perfumão bem polvoroso. Ah, esse aqui, esse aqui tem muito, muita íris. Muito, um perfumão noturno. É um perfume, assim, empoderado. Um perfume, assim, bem opulento. Maravilhoso esse perfume aqui, viu? Olha, eu tenho que usar mais ele, eu uso pouco. Também agora chegou o verão, minha gente, agora que vai demorar pra me usar o bichinho mesmo. Ah, gente, de duplinhas, eu usei esse aqui, ó, por Blanca Maessense, um floral frutado. É, floral frutado não, minha gente. Um floral com anulancezinha talcadinha. Esse perfume aqui, ele é maravilhoso. Aí eu usei ele com esse aqui, ó, com esse hidratante aqui Paris, da Nutrimentix. Que ele é frutadinho, floral frutado. Então, ficou um combinadinho muito top. De combinação, também usei o caramelito. Caramelito com o Capricho Be Myself. Caramelito, ele também tem uma nuance, assim, uma floralidade bem, bem timista. E esse aqui é bem cheiro mesmo de cocada, né? Mas ele também tem um toquezinho de fundo, de patchouli, pra dar uma equilibrada, pra não ficar tão doce, tão enjoativo. Então, ficou top, ó. Essa duplinha aí, ó. Tire o printzinho e faça, se você quiser. Depois você me conte. Gente, eu vou deixar pra mostrar o produto de cabelo no fim. Aí, eu usei também esse aqui, ó. Capricho, hashtag. Tenho super poderes. Um frutadinho maravilhoso. Bem, ai, como ele é delicinho. Minha gente, esse perfume faz tempo que eu tenho e quase não uso o bichinho. Aí, eu usei lindo o print com esse aqui, ó. O Paixão Frambuza Negra com Himbisco. Bem doce, bem cremoso. Bem, esse aqui é bem gourmand, viu? Aí, deu uma... Porque esse aqui é frutadinho, não é muito adocicado, não, sabe? Deu um mais doçor ainda a esse perfume aqui. E ele fixa, viu? Exala, vale cada centavinho isso aqui. Aí, pessoal, de óleo, eu também usei esse aqui, ó. Paixão Tentadora, no banho. Eu só uso óleo mais no banho, sabe? Esse aqui, um cheirinho de bala house, de cereja. Eu sinto até o mentoladozinho da cereja, da bala house, Nesse óleo. Também, gente, usei esse aqui, ó. Capricho D, bem fresquinho, floral, frutado. Esse aqui é na minha versão antiga, né? Eu acho que essa versão aqui é antiga. É. E ele também tem um toquezinho, assim, de fresia. Uma flor de fresia. Que traz mais fresco ainda. Ele é muito delicinha, viu? Perfumeu bem dia a dia. Também usei esse aqui, o Imari Fantasy. Um perfumão, atalcado, adocicado, com baunilha, com bastante baunilha. Isso aqui vai na vibe do La Vie est Belle. Ser um La Vie est Belle mais dia a dia, sabe? Assim, pra o nosso clima, viu? Super zero anil. Um La Vie est Belle zero anil. Também, gente, usei esse aqui, ó. O Luisa Brunet Poderosa. Bem adocicado. Eu adoro esse perfume. Eu adoro esse perfume, gente. É sério. Perfume maravilhoso é esse. Eu sinto o cheirinho de chocolate. Chocolate branco. Tem volta em flores. Bem adocicado. Ai, bem adocicadinho, gente. Ele é maravilhoso, viu? E quando eu comprei ele, ele não fixava muito, não. Mas agora ele fixa o dia inteiro. Usei esse aqui também, ó. Florata em Blue. É um perfume floral, almiscarado. Também eu sinto uma madeiradinha de fundo pra dar uma equilibrada. Usei ele. E também esse aqui, ó. O Exmoça. É um perfume frutado maravilhoso. Eu também sinto um pãozinho de pêssego nele. Juntamente com o Goiaba. Não sei se tem. Eita, gente. Calma aí. Olha, eu não sei se tem Goiaba, viu? Nas notas desse bichinho aqui. Eu acredito que não tem nenhum, mas eu sinto. Sabe? É como se fosse uma nota fantasia. Aquela nota que não tá na pirâmide, mas você sente. Pronto. É isso. É isso. É sobre isso. Usei esse aqui também pra dormir, ó. Veneza. Isso aqui é na vibe do Tati. Tire frente e procure esse bichinho. Porque ele vale cada centavo. Isso aqui é um Tati. Um Tati. O primo pobre do Tati. Esse aqui, ó. Veneza. Bem... É uma lavanda bem, bem... É... Cheirinho de bando tomado, né? Ai, pessoal. Também usei esse aqui. O Aqua Fresca. Bem na vibe do Aqua Fresca mesmo. Da Godicário. 200... 300ml, viu? Da Biocare. Parece também demais. Bem fresco assim, sabe? Um perfume bem, bem fresco. Também usei esse aqui, ó. O Shakira. Não. O Juliana Paz Essence. Esse aqui, maravilhoso. Um perfume floral. Bem aberto. Bem aberto. Assim, bem... Bem... Super dia a dia. Bem coringa. Esse aqui, ó. Usei também o algodão envolvente. Confortável. Com toquezinho de baunilha de fundo. Maravilhoso. É um conforto meio adocicadinho, viu? Levemente adocicado. Tem do soco. Não sei de que. Mas que tem, tem. Floresta and Nether. Também usei essa semana. Floral frutado. Bem clean. Bem aberto. Aí, eu fiz o trio Parada Dura. Que foi o Forever Never. As Pardewi. E o Tabum. Romance. Olha só. Floral frutado. Floral frutado. E floral. Bem com toque de jasmin. Minha gente. Esse trio aqui ficou a perfeição. Ficções. Sabe aquele cheiro rico de mulher rica, poderosa? Milhares na conta. Pois foi. Foi, foi, foi. E é bom porque a gente usa nas perfuminhas. Olha, se você tiver um perfuminho que esteja parado aí na sua coleção. Que você não esteja usando. Faça isso. Faça duplinha. Faça leure. Crie seu próprio cheiro. Viu? Aí, quando o pessoal perguntar. E como eu não dou seu perfume? Você faz assim. Ó, Vanias. Entendeu? Dá o seu nome no perfume. E é isso. Usei também o Lily. O tradicional. Essa Bruna aqui. Maravilhosa. Cheiro de rica, poderosa. Milhares na conta. Também. Ei, pessoal. O Bruna. A Bruna do Love Lily. Estava na promoção, né? 40 reais. Eu tenho aqui a Bruna. Eu tenho uma fechada também. Se eu soubesse que estava na promoção, eu teria comprado. Mas eu perdi. A piscou, perdeu. É desse jeito. Na Boticário. Mas eu queria que entrasse essa daqui. Eu tenho uma dessa cheinha. Tenho uma dessa. Dessa não. Da do Love Lily. Cheia. Tenho uma quase cheia. Mas essa aqui que eu queria que entrasse. Não entra. Porque eu acho essa Bruna mais leve, entendeu? Mais confortável, assim, de se usar. Até porque o meu Lily, ele me dá raiva que ela dá aquele pump. Eu tenho que dar um jeito naquele pump pra poder usar. Usei também essa Active da Marrogani. Bem fresquinha. Bem cheira de lima. Bergamota. Fresco. Cítico. Maravilhoso. Bem veranil. Esse aqui. Maravilhoso. Aí eu usei Forever. Bem na vibe do Fantasy. Bem cremoso. Minha gente, isso aqui sozinha. Você usando isso aqui sozinha. Você já fica cheiroso o dia inteiro. Com esse aqui, ó. Tire print da Ciclo. Maravilhoso. Camila é louca pra levar. Camila é louca por esse hidratão. Toda vez que ela vem aqui, ela fica querendo levar. Mas graças a Deus não levou, não. Também usei esse aqui. É outro. Coffee Woman. Fugiu. É outro que ela é louca pra levar. Isso aqui é um cheirinho de morango maravilhoso. Frutadinho. Bem delicinha. Morango, Danone, sabe? Isso. Isso, isso, isso. Ele é maravilhoso. Ele vale cada centavo. Agora eu usei também o perfume. Porque eu não tô encontrando, viu? Eu usei a duplinha. Paixão. Baunilha com cereja. Bem docinho. Bem fitadinho. Não dá muito certo com seus perfumes gourm. Mas eu usei ele pra dormir. Sozinho. Usei também muito esse aqui, ó. Óleo de coco. Tô usando bastante. Porque bichinho não é brincadeira, não. 750ml. O meu já tá por aqui. Eu usei ele tanto sozinho, porque ele espalha direitinho, quanto como hidratante de banho. Maravilhoso. Gente, também usei esse aqui, ó. O My Lily. Um lírio. Com toque de narciso. Um toque verde. Um toque maravilhoso. Chique. Um pouquinho disso aqui. Você passa e já fica cheiroso o dia inteiro, viu? Fixa e exala. Maravilhoso isso aqui. Aí. Esfoliantes. Usei esse aqui, ó. Capim Limão. Esse aqui eu comprei na Shopee. Certo? De esfoliação. Eu tenho que mostrar isso pra vocês. Foi baratinho. 20 reais, viu? Vale cada centavo. Procurei na Shopee esse aqui, ó. Capim Limão. Mas ele tá misturado com esse aqui. Porque ele sozinho, eu acho a esfoliação dele fraquinha. Aí eu coloquei um pouquinho desse aqui, sabe? Da Mary Kay, que é maravilhoso. Esse da Mary Kay, viu? Maravilhoso. O meu... Tá por aqui, assim. Quando acabar, eu vou comprar. Se ainda existir. Nem sei se existe isso aqui. Também, gente. Esfoliação. Eu usei esse aqui, ó. Esse esfoliante. Dessa marca aqui, ó. Esse aqui, ele fez uma mistureba. Ela estragou o negócio. Que isso aqui é branquinho. Colocou, ó. Estragou, tá vendo? E me deu. Estragou porque deixou um molenga, assim, ó. Ela... Ele era branco. Aí ela colocou um pouco desse. Com... Esse aqui. The Boy Shopping. Esse aqui, ó. Stamberry. Colocou aí ficou mole. Molenga. Resumindo. Ela não quis mais e me deu. Isso aqui, ó. Esse aqui é tão bom. Bem delicinho. Eu só acho um molenga. Esse da... Shopping. Isso aqui, ó. Tirinha de morango. Aí, pessoal. Nos cabelitos. Ai, meu Deus. O vídeo está... Eu usei esse shampoo aqui, ó. Da Pantene. Restauração. Só que aqui dentro eu coloquei metade de condicionador e metade do shampoo, sabe? Fiz tipo um shampoo dois em um. Porque ele estava ressecando e também ardia no meu ovo. Como é de 400 ml, 350, eu tive que fazer assim pra poder usar, sabe? Também usei ele. Esse aqui, ó. De hidratação. Também usei shampoo como primeira lavada. Aí, gente. A duplinha da semana. Olha. Faz tempo que eu tenho esse combozinho aqui, ó. Da Lula. Minha vida. Tem o cheirinho de óleo de cor. Tanto o shampoo quanto o condicionador são tops, viu? Isso aqui deixa o cabelo tão cheiroso o shampoo. Bem hidratadinho. Olha. E o condicionador parece uma máscara. Então, usei essa duplinha. Também usei esse aqui, ó. Richen. Esse aqui é o da Afapaf. O cheiro não é muito bom não, viu? Mas ele deixa o cabelo assim. Ele dá uma hidratação no seu cabelo. Tipo uma reconstrução. Deixa o cabelo um pouquinho enrijecido. Embora ele tenha colágeno. Mas é muito bom, viu? Eu gosto disso aqui. Faz tempo que eu tenho. Vou botar um bichinho mais. Pra uso. Também usei isso aqui. Pantene, 13 minutos. Esse aqui é muito bom. Deixa o cabelo molinho, desmaiadinho. Olha. Maravilhoso. O cheiro também, viu? Fica no cabelo. Usei esse aqui. Esse hidratante também. Como hidratante de banho, de coco. Esse C. Eu usei em duplinhas. O C. Um dia. Pra sair de manhã. Juntamente com esse aqui, ó. Com o bebezinho. Ficou tão delicinha. Porque esse aqui é um floral frutado. Floral frutado. Aí eu completei com esse aqui. Um lavanda, sabe? Floral frutado e lavanda. Baunilha, flores e lavanda. Ok? E, gente. O esmalte que eu tô usando. Esse aqui, ó. O suco de tomate. Esse aqui, ó. Os lip balm da semana foi esse aqui. O Amora Shine. Amora Shine. E esse aqui, que é o de Cereja Shine. Que é esse vermelhão aqui, ó. Usei eles. Também no rostinho passei. Esse aqui, ó. Nivea Men. Tão bom. Esse aqui não deixa oleoso. É melhor do que o nível tradicional. Ele é masculino. Então, ele não deixa muito oleoso, tá? E também usei Dermodex. No rosto. E é isso, pessoal. Foram esses usados já há semanas. Usei mais coisa aqui. Mas como o vídeo já vai mais de 16 minutos, eu vou encerrar, tá bom? Até o próximo vídeo. Bye, bye!